E aí galera, tá rolando Revelações Brasil e tá acompanhando tudo? Acompanha o programa e acompanha também os bastidores aqui no A12. Eu vou mostrar pra você tudo que tá rolando aqui, enquanto a galera espera pra cantar e brilhar no palco. Olha aqui, olha, o pessoal está sendo maquiado, ficando lindo produzido, né? Porque a gente fica mais bonito. Tá mais ânimo ainda de se apresentar e de cantar. Ah, esse garoto aqui que eu sei que veio de longe. Longe, longe? Muito longe, né? Tô muito feliz. Conta pra gente a sua trajetória, o mapinha que você teve que percorrer. Olha, assim, foi muito difícil chegar. Eu perdi meu primeiro voo. Aí tive que chegar aqui, mas foi maravilhoso a viagem. A cidade é maravilhosa, o povo muito acolhedor. E é isso, viu gente? Parazinho aqui, ó. Tamo junto. Arrasou. Como é que tá o coração? Tá mil aqui, né? Mas vai dar certo. Mas é um nervosismo gostoso, né? Com certeza, é muito bom. Experiência nova pra muita gente aqui. Tudo bem com você? Qual o seu nome? Cássia Santos. Cássia Santos. Que com esse destaque gostoso é carioca. Carioca, com certeza. Que delícia. Vai cantar o que pra gente hoje? Trocando em miúdo, de Chico Buarque. Ai, que delícia. Muito bom. E você já tá acostumada, né? Com a sua vida de cantar, de palco. Adicionalmente, mas sempre cantando por aí. Isso. A música te move aí durante a vida? Desde pequena. Acho que como a maioria de nós aqui, a música tá na veia mesmo. Arrasou. Eu vou conversar um pouquinho mais com eles. Então é por isso que você tem que ficar ligadinho no programa. Rodrigo, e você, hein? Que estilo que você canta? Porque esse ano, gente, como você já sabe, vários estilos, né? Não só sertanejo como era antes. Eu canto um classical crossover, um lírico mais popular, assim. E hoje eu vou cantar The Prayer. Então, como vocês podem ver, olha só, todo mundo aqui afastadinho, né? De acordo com as normas. E onde eu vou conversar com o pessoal? Aqui, olha só. Já tem uma estrela aqui no meio do palco. Mas claro que a estrela maior é cada um dos nossos candidatos, né? Dos nossos convidados. Eu vou ficar aqui, ó. Sentadinha aqui. E daquele lado ali vai ter alguém pra bater um papo comigo. E agora que você viu onde os candidatos fizeram, que ficam ali esperando, né? Serem chamados pra cantar. Eles vão passar por esse caminho aqui. E aí vai entrando num lugar que é um pouquinho mais escuro. Mas lá na frente, tá vendo aquelas luzes azuis lá? É um corredor, gente. Vem andando comigo. E a gente já escuta a música. Que eles estão passando o som ali da banda. E olha esse palco. E olha quem tá lá. Olha lá. Vem cá comigo. Vem ver. Gente, olha esse palco. Que maravilhoso. E a Amanda, né? Brilhando. Toda iluminada. Igual ao palco. Gente, tá gostando? É um show aí na sua casa, né? Aí só de ouvir o som da banda, olha. Ai, arrepia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, fica ligadinho na gente. Logo mais eu volto com mais bastidores para você.